Bom dia, pessoal! Hoje resolvi fazer um bolo. Então, eu estou aqui fazendo um bolo de massa pronta, tá bom, pessoal? Com a mistura, né? Para bolo, sabor, festa. Então, separei aqui duas colheres, perdão, duas colheres de manteiga, três ovos, uma xícara de leite, uma xícara de leite. Separei aqui já a vasilha e a colher para mim está batendo a massa. Já untei a forma, pessoal. Aí eu untei, gente, com manteiga e passei um pouquinho, assim, de fubá, gente, para polvilhar aqui o fundo da forma, porque eu não tinha trigo, tá bom? Não tinha trigo, eu coloquei o fubá mesmo, tá bom? Então, eu vou acrescentar aqui na massa as duas colheres de manteiga, os três ovos e a xícara de leite. Eu coloquei aqui nessa vasilhinha a medida de uma xícara, 150 ml. Então, eu vou começar aqui a bater e daqui a pouco, então, eu volto com vocês, tá bom? Meus queridos, a massa já está quase pronta, já está quase no ponto, viu, meus amigos? Estou aqui fazendo, tá bom? Batendo, né? Está quase no ponto. Eu vou ali encender o forno para ele já começar a aquecer. Tá bom? O bolo está ali assando. Quando eu virei na forma, eu fiz em silêncio, porque eu estava fazendo música no vizinho, tá, gente? Então, para não dar problema aí de notificação, eu fiz em silêncio. Então, ali está assando. É de acordo com o forno, né? De cada um, tá bom? Varia entre meia hora e quarenta minutos, né? De acordo com cada forno, tá bom? Daqui a pouco eu volto para vocês verem o resultado final do bolo. Olha, pessoal, o bolo já está assado. Quase que passou da hora do eu tirar dele do forno, porque eu esqueci um pouquinho, gente. Quando eu fui ver, já estava bem moreninho, mas não queimou, tá? Varei de forno aí, tá bom? Cada forno tem o seu tempo. Então, vamos aí cortar um pedacinho aqui, para ver, né? Eu comecei a te cortar. Aí, lembrei, vou pegar lá o platinho para colocar. Olha, pessoal, ele ficou bem crocante. Deixa eu pegar aqui. Olha, pessoal, que delícia de bolo. Olha, bem macinho. Ficou bem suculenta a massa, bem macinho. Olha, gente, que bolo lindo. Olha, pessoal. Olha, gente, como ficou macinho o bolo. Olha que delícia de bolo. Bem macinho, pessoal. Olha que maravilha. Espero que vocês tenham gostado. Tchau para todos vocês. E até o próximo vídeo. Então, gente, o bolo ficou super macinho. Olha, gente, que maravilha de massa. Espero que vocês tenham gostado. Tchau para todos vocês. E até o próximo vídeo. Se inscrevam e ativam o sininho. Quem está chegando, seja bem-vindo. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.